Olá, queridos apazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus tem sim nos ajudado, Ele tem sim estado conosco, tem nos sustentado de pé e o nosso coração muito, 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 mas muito se alegra por isso. E olha só, estamos iniciando mais uma semana, mais uma semana de campanha, de oração, e eu já quero começar profetizando sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história. Quero profetizar que bênçãos sem medidas vão te alcançar de uma maneira sobrenatural e que você vai sim ter testemunhos lindos para contar durante estes dias que estão por vir. Eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Se você também tem, se você crê, se você recebe, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus! Olha só, o tema que Deus colocou no meu coração para estarmos clamando durante estes três dias em propósito, em campanha, buscando ao Senhor, é exatamente esse, abrindo o mar. Sabe aquele momento que você está diante da impossibilidade? Sabe aquela hora que você acha que não vai chegar lá? Pois é, o teu Deus, ele faz você passar no meio do mar e eu creio que esse mar vai se abrir para você passar. Eu não sei qual é o mar da impossibilidade que você tem enfrentado, eu não sei qual é o mar da decepção que você tem vivido, mas te prepara, vai ter caminho no meio dele para você chegar do outro lado. Se você já crê, toma posse e recebe esta palavra, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos! Vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Veio para ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar de uma maneira linda, poderosa e tremenda ao teu coração. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 18. Êxodo 13, 18. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Primeiro, aqui eu quero que você entenda que a palavra de Deus está nos falando que Deus estava conduzindo o seu povo. Tirando da terra do Egito e levando para a terra prometida. E quando a gente está numa trajetória dessa, a gente cria muita expectativa, não é verdade? Quando a gente está saindo da terra do Egito, que é um ambiente onde há dores, lágrimas, onde há opressão. Quando a gente está saindo desse tipo de cenário e estamos caminhando rumo à terra prometida, ou seja, as promessas de Deus para a nossa vida, a nossa trajetória é cheia de expectativa. Não é dessa forma? Quando a gente está saindo de baixo, indo para cima. Quando a gente está saindo de um cenário mais difícil, indo rumo a um que o Senhor nos prometeu. Não é verdade? A gente cria expectativas. E eu imagino que o povo, ao sair da terra do Egito, tinha suas expectativas. Só que a palavra de Deus vai dizer que o Senhor faz eles rodear o mar vermelho pelo caminho do deserto. Eles caminham olhando para o mar, queridos. Rodeando o mar, entendendo que o mar vermelho está do lado. Ei, deixa eu falar uma coisa. Talvez, olha aqui, você nos últimos tempos tem se entristecido, sabe por quê? Porque você tem caminhado e parece que você tem caminhado ao redor da impossibilidade. E você tem perguntado, Deus, o que está acontecendo? Será que o Senhor me esqueceu? Será que o Senhor me abandonou? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu peguei o caminho errado? Olha o que Deus manda falar para você e se é para você, recebe do outro lado. Deus fala para ti nesta hora, você não pegou o caminho errado. Eu estou te conduzindo. E estou te conduzindo por onde eu quero. Está entendendo o mistério? Quem está entendendo, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Deus está dizendo para você, eu te conduzo da maneira que eu quero. Eu te levo pelo caminho que eu quero. E não é por acaso que essa é a tua trajetória. Sabe por que Deus está te fazendo rodear o impossível? Porque daqui a pouquinho você vai ter milagre para contar aí dentro desse cenário. Se está recebendo, declara. Estou recebendo a palavra, Jesus. Estou recebendo a palavra, Senhor. Talvez tenha pessoas, olha aqui, que estão caminhando com Deus e estão dizendo, eu tinha tantas expectativas. Eu tinha uma ideia de como seria essa transição do Egito para a terra prometida. Eu tinha uma expectativa tremenda a respeito de como seria a trajetória do lugar de onde eu saí para o lugar onde Deus quer que eu chegue. Mas o que eu tenho visto é impossibilidade, é mar vermelho por todos os lados. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor nunca prometeu que seria fácil, mas Ele nos deu a certeza de que valeria a pena. Pegou o mistério? Olha aqui. Ele nunca nos disse que seria fácil, mas Ele nos fez entender que valeria sim a pena. Então, deixa eu profetizar sobre você na história e se você crê, já declara aí. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu profetizo sobre você. Não está sendo fácil, mas vai valer a pena. Não está sendo fácil, mas vai valer a pena. Não está sendo fácil, mas vai valer a pena. Porque é Deus que está te conduzindo na face desta terra. Quem já crê nesta palavra, toma posse e recebe na presença do Senhor. Observe, era Deus que estava conduzindo o povo. E quanto mais o povo caminhava, menos Ele entendia. E a nossa trajetória é desse jeitinho, né? Quanto mais a gente caminha, menos a gente entende. Sabe o que é isso? É Deus nos ensinando a depender dEle. A confiar nele. A não tentar fazer as coisas do nosso jeito, mas obedecê-los, mesmo que a gente não entenda nada. O povo estava lá caminhando. Caminhando pelo caminho mais longo, rodeando o mar vermelho, em pleno deserto. Parecia, queridos, que eles estavam caminhando para a sepultura. Chega uma hora até que eles pensam isso. Você está entendendo? Queridos, a caminhada por vezes vai ser tão difícil, tão complicada, que a gente pensa que não vai sair dela com vida. Talvez você até já pensou isso, né? Eu não vou sair daqui com vida. Não tem como sair de uma situação dessa com vitória. Não tem como sair com testemunho para contar. Isso daqui é para perecer, é para morrer. É verdadeiramente para ser envergonhado e ser destruído. Mas deixa eu lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Você não vai perecer aí neste lugar. Sabe por quê? Porque você tem a melhor companhia de Deus. O caminho pode até parecer que está te levando ao fracasso, à derrota, ao prejuízo, à vergonha. Mas quem está te conduzindo aí neste deserto é Deus. Ao redor pode até ter mar vermelho, porque o povo estava rodeando o mar vermelho. Ou seja, volta e outra eles estavam tendo uma visão do mar. É. Estavam entendendo que o mar estava do lado. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Papai, ele te deixa nas margens da impossibilidade. Sabe para quê? Para quando você alcançar o teu milagre, você possa abrir a boca e falar, Eu estava na margem da impossibilidade. Para mim era impossível. Mas o meu Deus é aquele que abre o mar. Mas o meu Deus é aquele que me faz passar. Mas o meu Deus é aquele que se levanta para me abençoar. Quem já está entendendo, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Papai está falando, você não vai morrer na margem da impossibilidade. Declara, eu não vou morrer na margem da impossibilidade. Eu não vou morrer na margem da impossibilidade. Queridos, Deus não vai te fazer andar tanto, caminhar tanto. Não vai investir tanto na tua vida para te matar agora na margem da impossibilidade. Se você, por acaso, está rodeando o impossível, já vai alegrando o teu coração. Porque vai ser aí que vai estar o teu testemunho. É exatamente aí que vai estar o teu milagre. E você está entendendo o que o papai está falando para você? Então levanta a tua cabeça e te prepara. Porque daqui a pouco esse brado de vitória vai sair da tua boca com uma força tão grande que vai ter gente do outro lado do mar vermelho escutando. Você está entendendo? Quando você atravessar, chegar do outro lado, olha aqui, você vai bradar com um brado de vitória tão grande que quem estiver do lado de cá vai escutar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você já está tomando posse, declara. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. É para abrir o mar mesmo. É para chegar do outro lado mesmo. Não é para morrer na margem da impossibilidade, não. Quem está te conduzindo aí é Deus. Quem está te direcionando aí é Deus. E quem também está decretando vitória para a tua vida é o Senhor. Você recebe? Declara aí. Eu recebo. Declara. É para mim essa palavra, Jesus. Você vai chegar do outro lado. Vai glorificar. Vai agradecer. Vai comemorar. Vai fazer tudo que você tem direito. Por enquanto, a única coisa que você precisa fazer é não desistir. Sabe por quê? Porque tem vitória te aguardando. Tem testemunho te aguardando. Tem milagre te aguardando. A trajetória não é fácil. Às vezes frustra as nossas expectativas. Que a gente pensa que agora eu vou andar com Jesus. Tudo vai se encaixar. Tudo vai ser bom. Tudo vai ser... Vai caminhar tudo bem. Não é verdade? Mas aí, olha aqui. É difícil. Mas vale a pena. É difícil. Mas vale a pena. E você vai chegar do outro lado dando glória a Deus. Se você crê, toma posse. Recebe e entende que essa palavra é para a tua vida. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Glória a Jesus. Vamos orar? Põe teu pedido. Põe teu pedido. Põe teu pedido de oração aí nos comentários. Como eu sempre peço, deixa a curtida. Compartilha com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus? Quem vai ser o canal de bênção? Claro que é você. Então, deixa Deus te usar nesta hora, tá bom? Vamos orar? Você ora daí. Eu oro daqui. E juntos, o quê? Nós obtemos vitória. Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. E não tecer teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu agir. Obrigada, meu Deus, porque a caminhada, ela não é fácil. Mas ela vale tanto, mas tanto a pena que nós não vamos desistir agora. Podemos até estar na margem do impossível, rodeando o mar vermelho. Meu Deus, mas é exatamente aí que mora o nosso testemunho. É exatamente aí que nós vamos encontrar o nosso milagre. Pai, nós não desistimos agora porque a gente sabe que vai chegar do outro lado. E do outro lado a gente vai dar um brado de vitória tão grande, Senhor, que quem está do lado de cá vai ouvir. Vai ouvir o nosso júbilo, a nossa alegria, o nosso regozijo em ti. Meu Deus, eu quero profetizar sobre a vida desta pessoa. Ela não morre na margem da impossibilidade, mas ela vai viver o melhor e maior testemunho dela exatamente aí neste lugar. Eu profetizo sobre você que este grito, olha aqui, de dor que está preso na garganta, vai ser transformado em grito de vitória. Na presença do nosso Deus, se você crê, toma a posse e recebe, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queres glórias, Jesus? Olha só, deixa a curtida, compartilha esse mensagem com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus e você vai ser esse canal de bênção, tá? Eu sempre digo isso, tudo que você semeia na vida do outro, seja financeiro, material, espiritual, volta com muita força pra tua vida, tá certo? Então, em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Pega essa palavra como semente e lança na vida de alguém e você vai colher as ricas bênçãos. Se não é inscrito no canal, se inscreva, se já é inscrito, convida mais um. Não deixa de olhar as histórias aqui do YouTube, tá bom? Sempre tem alguma coisa lá pra gente ficar mais pertinho. E também acompanha lá no Instagram, Natália Leandro Oficial, eu estou te esperando. Beijo grande no coração, te amo em Cristo Jesus, fica na paz de Cristo. Amém?